Cilandinha, vamo todos cilandar, vamo dar a meia volta, volte meia, vamo lá Cilandinha, cilandinha, vamo todos cilandar, vamo dar a meia volta, volte meia, vamo lá Cilandinha, cilandinha, vamo todos cilandar, vamo dar a meia volta, volte meia, vamo lá Cilandinha, cilandinha, vamo todos cilandar, vamo dar a meia volta, volte meia, vamo lá Cilanda, cilandinha, vamos todos cilandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá Cilanda, cilandinha, vamos todos cilandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá Para frente Cilanda, cilandinha, vamos todos cilandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá Cilanda, cilandinha, vamos todos cilandar Vamos dar a minha volta, volta e meia Vamos lá Oi, lindinho Fred Vamos, Fred Fred Ô, Fred Cilandinha, vamos todos se mandar Vamos dar a minha volta, volta e meia Vamos lá Vem cá Que bonito Ô, Fred Fredinho Ô, Fred Fred Ô, Fred Fred Ah, vai parar pra comer agora, é? Uma paradinha pra comer Vamos comer, vai Come deixa eu comer Ai, que gostoso Comendo 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 ração Uba Agora vamos conhecer a nova A nova Antes que o Fred venha correndo Ele vem aqui, meu amor Olha os novos habitantes da casa da minha mãe Oi Oi Que bonitinho Vem aqui Oi, que bonitinho Que bonitinho Vem aqui Ai, que gracinha Mãe, um limpando o outro Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Ai, 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 que bonitinho Vamos de novo brincar com o Fred Fred Fred? Você vai na cama do vovô, Fred? Você vai na cama do vovô? Fred? Você vai na cama do vovô, Fred? Ô Fred, vem cá, vem, Fred. Vamos brincar? Vem? Vem, Fred. Deixa ele brincar, mãe. Vem aqui, Fred. Ô Fred. Vem brincar, Fred. Vem aqui. Vem cá, Fred. Vem aqui. Vamos brincar? Vamos dar um oi para todo mundo. Vamos dar um oi para a galera. Vamos dar um oi. Fred? Dá um oi aqui para a turma, tá? Para, dá para comer pão. Oi, Fred. Fred? Vicky? Ô Fred? Fred? Ô Fred? Ô Fred? 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 Vicky? Vicky? Você já viu agora as peixes assim? Pena aí, então. Mãe? Mãe? O que você está comendo aí? O que você está comendo aqui, mãe? O que você está comendo aqui, mãe? Ah. Vai assim.